A película que nos aguarda é, tem algo de errado com as crianças, um thriller que mergulha nas sombras do terror e mistério? Confira a sinopse no vídeo de forma resumida e direta. Com duração de 1 hora e 32 minutos, possui uma classificação de 5,0 no IMDB. Recomendado para maiores de 12 anos, tem algo de errado com as crianças, está disponível na Paramount, Globoplay e Naunet Claro. Levando em conta as imagens e dados fornecidos, acha que vale a pena ser visto? Se já conferiu, compartilhe suas impressões. Não se esqueça de dar o like, se inscreva no canal e fique atualizado com o nosso hub informativo sobre filmes e séries. Até o próximo vídeo!